E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje, vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui, no qual parece uma live, né, as nossas lives, se você não acompanha, siga-nos nas nossas redes sociais que estão passando, no caso, aqui do lado, que lá tem os links, nós divulgamos os links dos vídeos novos, fazemos enquetes, tem fotos, imagens, outras informações que a gente não sobe aqui para o YouTube. E lá também, nós avisamos quando vão ter as nossas lives, certo? Estão fazendo agora quase todo sábado, estamos fazendo uma livezinha, então, querendo, você pode nos acompanhar também ao vivo, colocamos os assuntos e podemos nos acompanhar ao vivo. Esse vídeo de hoje, como os vídeos anteriores, a gente está fazendo, seguindo sugestões que as pessoas postam nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, nos comentários no YouTube, no Twitter e no Facebook, certo? Então, a sugestão foi a seguinte, um dos nossos assinantes no YouTube, nos sugeriu falar sobre onde comprar jogos de RPG, livros de RPG antigos, que não estão mais sendo publicados. Nós vamos falar, mais pra frente, também esse vídeo vai preparar, nós podemos falar a respeito de jogos de RPG antigos, certo? Temos alguns na nossa coleção, e sempre quisemos falar um pouquinho sobre eles, certo? Então, no futuro a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, ok? Então, vamos lá. Digamos que eu queira comprar um jogo de RPG antigo, no caso, no nosso vídeo anterior, nos nossos vídeos anteriores, que a gente falou sobre combate em massa, nós citamos o Senhor dos Anéis RPG, um RPG que não é mais publicado aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. Mas, é possível você encontrá-lo ainda, ok? Nós separamos algumas sugestões de como você pode encontrar esse livro, além da Amazon. A gente sempre, quando a gente acha na Amazon, colocamos os links na descrição do vídeo. Se você comprar por esses links da Amazon, você, sem custo algum, né? Sem custo adicional algum, você acaba nos ajudando também, certo? Financeiramente, podemos comprar outros livros e melhorar o nosso equipamento, enfim, resenharmos mais outras coisas aqui, ok? Então, essas são sugestões que vamos colocar aqui, que não vai nos remunerar, mas vai lhes ajudar. Isso vai ser mais para ajudar vocês do que a nós, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui, abrindo o nosso tela aqui. Inicialmente, o mais famoso é o Mercado Livre, ok? Então, lá no Mercado Livre, você vai encontrar alguns jogos RPG mais antigos. No caso, vamos colocar aqui. O Senhor dos Anéis RPG. Você vai fazer o seu cadastrozinho. Pronto, aqui. No Mercado Livre, você vai achar muitos livros usados, certo? Não vá se preocupar em achar livro novo. Eventualmente, você vai achar um ou outro, mas o preço deles, normalmente, não costumam ser muito baixos, certo? Vamos colocar aqui em livros. Aqui ficou melhor. Opa! Aqui está barato. R$50,00. R$89,00. R$89,00. Aqui já viu se o inglês está barato, 70. Você acha algumas coisas que são mais baratas, algumas coisas mais caras. Você pode achar até a desvantagem que eu vejo é a questão de frete. Por exemplo, para mim aqui, no Nordeste, a gente sai sempre muito alto, certo? Mas você pode achar, por exemplo, R$50,00 que é um preço muito bacana. Você só precisa ver o seguinte. Vamos clicar aqui no anúncio de R$50,00. Parcelo, você pode parcelo no cartão também. É sempre bom ver a indicação do vendedor. Sempre tem uma barrinha de indicação. Só tem esse aqui. Se for no Rio de Janeiro, 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 se for já vai ficar melhor. Você pode, de repente, combinar com o vendedor para pegar em mãos, certo? Tem uma barrinha de indicação do vendedor. Você pode fazer perguntas aí. Esse aqui, eu acho que nunca vendeu antes no Mercado Livre. Mas é sempre bom olhar o vendedor que já está acostumado a vender. Vamos ver se outros aqui tem. Esse de 89 está um pessoal também. Normalmente a barrinha fica em azul. É, são pessoas que... Essa barrinha aqui está amarelo. Não é mau o vendedor, não. Mas a gente sempre prefere os que tenham uma qualificação lá para o verde, lá para cima. Mas aqui para a direita, certo? O que está aparecendo aqui? Aqui, pronto. Pronto. Então, não vem a indicação de mais para cá. Essa barrinha aqui mais à direita. É mais indicado, certo? Quando não tem nenhuma indicação ou uma indicação mais aqui para a esquerda, Eu não compro desse cara, certo? Você pode se meter numa fria. Mas quanto mais para a direita, a indicação melhor para vender. Para você comprar, ok? Dá para você perguntar para o vendedor aqui. Se você quiser tirar dúvida. Pegar o custo de envio. O de pagamento, enfim. Dá para você fazer muita coisa aqui pelo Mercado Livre. Ok? Dá para comprar muita coisa. Já comprei livros pelo Mercado Livre. No caso, eu comprei. Foi o meu D&D 3ª edição. Comprei pelo Mercado Livre. Foi o livro de jogador. Comprei por aqui. Veio belezinha. Tranquilão. Certo? Outra plataforma que nós temos é a OLX. Aqui, ó. Também famosa. O OLX, ela é como o Mercado Livre. Só que não tem tanta variedade, tanta diversidade aqui. Aqui, ó. O que a gente achou. Vou trabalhar com R$50,00 aqui também. Aqui no Fortaleza. Aqui no Fortaleza. Dá para você pegar aqui onde você está. Tem uma aqui no Bahia, no Ceará. Aqui no Fortaleza. R$80,00. R$80,00. Ficaria... De repente, até o frete ficaria mais barato que esse aqui de Búzios. Mas o... Aqui também... Vamos clicar aqui no Fortaleza. Pronto. Tem o telefone aqui do vendedor. Você pode ligar para o vendedor, fazer um chat com ele. Conversar. Tem o frete aqui. Eu vou mostrar aqui onde mais não. É... Tem o chato aqui da informação do vendedor todo aqui, né? É... Se você levar a trote aqui, ia adoidar também. Mas assim... Ele facilita muito a forma de contato com o vendedor. Eu nunca comprei na OLX, para falar a verdade, certo? Mas é uma plataforma famosa. Que você pode encontrar também RPGs mais antigos por lá. Agora vamos aqui para uma outra. Que eu separei. Que é a... Estante Virtual. Ok? Aqui eu já tenho usado mais. Aqui... Aqui... Vamos ver... Olha aqui, ó. Aqui nos outros... No OLX e no... No mercado do livro. Você compra normalmente do vendedor individual. Aquela pessoa que está com o livro. Não vai mais jogar. Não quer mais. Ou está precisando de uma grana. Quer se desfazer. E você compra diretamente de outra pessoa. Às vezes tem pessoas que tem lojas dentro da plataforma. E fazem a venda por lá. Já aqui na Instante Virtual são sebos. A Instante Virtual é um marketplace de sebo. Então você vai pegar o livro usado de alguma loja. De algum sebo. Que colocou aqui disponível na plataforma. Ok? Então aqui normalmente você vai pegar preços muito baixos. Por exemplo. Aqui, ó. São Bernardo do Campo. R$24,90. Certo? Está muito barato. Para mim o frete ia sair por volta de R$67. Porque é um frete mais caro que o livro. Mas tudo bem. Muitas vezes compensa muito. Muitas vezes compensa muito. Por exemplo. Lá a gente pegou os livros de R$50. Aqui, ó. Está R$67,11. Se for colocar o frete em cima daquele. O frete fica mais ou menos isso aqui. Ahn. Então. Eu saí uns R$40,00 e poucos reais de frete. Por aí. E ia sair R$90,00. Para mim. Então. Fica legal. E aqui. Você está comprando uma loja. Certo? O que te dá um pouco mais de garantia. Eu costumo comprar muito aqui no Instante Virtual. Gosto de comprar HQ. Comprar o Livro Antigo. Por quê? Muitas vezes. Lá no Mercado Livre. No OLX. E outras plataformas. Aqui como o Facebook. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. São pessoas que sabem o que estão vendendo. Ok? Sabem o valor daquilo que está vendendo. Sabem o preço de mercado daquilo. Aqui no Instante Virtual. Normalmente. O pessoal não sabe. Do que se trata. Não sabe o valor do mercado daquilo. E colocam um preço bem. Abaixo do valor de mercado. Do que você acharia em qualquer outro lugar. Certo? Um livro desse por R$24. Está super de graça. Se você mora em São Paulo. Pode ir lá nesse local. Ou você comprar aqui em São Paulo. Você está pagando. Pegando de graça praticamente. O preço de capo desse livro aqui na época. Acho que era uns R$80. Por volta disso. Era entre R$60 e R$80. Na época do lançamento. Ou seja, de 2002. Ou seja, já era razoavelmente caro na época. E você pegar por R$24. Então. Você está tendo um. Um lucro grande. Mas vamos lá. Aqui. Vamos clicar no. Anúncio aqui. Para mostrar como é que ele funciona. Certo? Ela é como uma loja virtual. Como qualquer outra. Tem as informações aqui. Do livro. A descrição. A descrição do estado dele. Aqui ó. É importante. As avaliações. Às vezes tem as avaliações. Você pode pagar. Por vários métodos de pagamento. Cartão de crédito. Paypal. Boleto bancário. Que eu sempre uso. Às vezes tem promoção de frete grátis também. Depende de quantidade de livros que você comprar. Você pode parcelar. Em duas vezes. No cartão de crédito. E por exemplo. Você quer comprar. Puxa. Clica aqui. Adicionar no carrinho. Ele funciona como uma loja. Normal. Virtual. Qualquer que você compre. Certo? Então a vantagem é que você pode pagar. No boleto bancário. Se você não tem cartão de crédito. É uma ótima. Certo? Eu uso bastante instante virtual. Dá para comprar sem medo aqui. Você não precisa ficar. Vendo o vendedor e tal. Qualquer o vendedor. Normalmente são cebos. São lojas já. Que operam. Normalmente o mercado. E o instante virtual garante aqui. Que vai chegar. As coisas em ordem para você. Aqui eu comprei. GURPS. Campanhas que eu não tinha. E estou comprando. As HQs do mouse guard. Eu já mostrei no nosso Instagram. Para enxergar até umas fotinhas lá no mouse guard. Isso de coisa recente. Normalmente eu compro. Eu compro alguma coisa daí. Que eu sempre tenho um preço bacana. Apesar do frete às vezes vir um pouquinho alto para mim. Mas é normal. Acaba compensando. Eu sempre acho muita coisa. Antiga que não está mais sendo publicada. É um preço bem razoável. Certo? E por fim. Temos o Facebook. Que a minha solução está pendente. Mas tem grupos no Facebook. Como esse aqui. O Venda Seu RPG. Certo? A Luten Regnes. Você vai ver o RPG que está à venda. Certo? Eu não fui aceita ainda no grupo não. Eu só não posso nem falar muito dele. Aqui o RPG Venda. Minha solução está pendente. Também nesse mais. Dá para ver aqui. Por exemplo. As ofertas que tem. Tem muita coisa bacana. Por exemplo. O D&D. Terceira edição. Platinho. Se você quiser. A D&D. Essa aqui é bacana. Tem muita coisa do A D&D. Em outros jogos. Deixa eu ver aqui. Se encontrar. E. Por exemplo. Tem livros novos aqui. O 7 por marco. Saiu recentemente. E muito bom. E por aí vai. Você. Aqui é basicamente. Você entra em contato com o vendedor. Certo? E faz negócio com ele diretamente. E aí você. Pode usar o Mercado Livre. Através do Mercado Pago. Que é uma ferramenta que. Você paga o Mercado Livre. E o Mercado Livre. Libera para o. O vendedor. Depois que você confirma o pagamento. Então. Dá uma gera. Gera mais segurança. Mas aqui você conversa. Diretamente com o vendedor. E negocia com ele. Não é só. Livro de RPG não. Também. Miniatura. Certo? Que por exemplo. Tem esse. Essa comunidade aqui. Que já faço parte há um tempo. Que é o DDM D20 Miniatures. Que aqui você. O pessoal vende. Miniaturas. Por exemplo. Cenário já. De resina. Esse aqui é muito bacana. Compensa muito. Se você não. A gente tem os tutoriais. Vamos fazer mais tutoriais. Mais para frente. Mas se você não quiser ter trabalho. Dá para você usar aqui. Para você comprar aqui. Já tudo feito. E fora isso. Tem muita coisa. Cenários. Tem as miniaturas. Em si. Aqui. Tem muita miniatura. Dá para você comprar as miniaturas. No preço legal. Lá no Mercado Livre. Viola X também tem miniatura. Certo. Só você procurar lá. Lá também tem. Tudo no preço bacana. Beleza. Essas são algumas dicas. Para você que quer. Comprar. RPGs. Antigos. Ou miniaturas. Revistas antigas. RPGs também. Muita coisa interessante. Que você não vai achar em lojas. E provavelmente vai ser difícil de achar. Achar em evento só. E pela internet. Então. Um preço bacana. Você achar coisas antigas. Ou coisas novas. Ou miniaturas. Ou cenáriozinhos. Em resina. Coisas que. É. Você não encontra por aí facilmente. Certo. Está aí algumas dicas. Vou colocar os links. Todos. Na descrição do vídeo. Certo. Para vocês procurarem lá. E comprarem. O que vocês acharem de interessante. Que vocês querem adquirir. Ok. Beleza. Se você gostou do vídeo. Dá aquele joinha. Certo. Que vai nos dar uma força muito grande. Se você não é assinante. Caio aqui. De paraquedas. Ou por alguma indicação do YouTube. Ou rede social. Que a gente tem divulgado. Por favor. Assine o canal. Para receber. Mais notificações. Para receber. Saber o que está acontecendo. De vídeos. Que a gente postar aqui. Clica no sineto. Na sineta. Para receber as notificações. De vídeos. Também. Quando forem saindo. Nos sigam nas redes sociais. Para saber. Também. As novidades. E ter aquela interatividade legal conosco. Quando sempre que quiser. Mandar perguntas. Sugestões. E ficar sempre em contato conosco. Beleza. É isso aí pessoal. Muito obrigado. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Se você tiver gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.